Deco e Bakugou sozinhos com você, Bakugou sendo cuidado por você, meu amigo, é esse aqui que a gente vai ver Como que seria cuidar do Bakugou ASMR, bora Bakugou, vai, vou cuidar de você meu boneco Ai, droga, eu sabia que eu não tinha que ter ido na casa dela Por mais que ela precisasse de cuidado e tudo mais Ô amigo, aumenta o volume, você tá fazendo produto de áudio e tá baixo Eu fiquei muito próximo a ela, é claro que eu ia pegar alguma coisa O que quer que seja, essa doença chata Ai, eu mereço Calma, ele pegou a doença dela? Nossa, eu não vou abrir a porta É quase minha noite O Fábio, eu sinto perdendo dinheiro Mais essa agora Ok, já tô indo O que que foi? O que que você tá fazendo aqui? Eu sei que eu falei com você Eu só escrevi Pra você Pelo atos que Eu tava um pouco mal e tudo mais, mas Pelo atos Não era pra você ter vindo E se Você pegar isso de mim de novo e Ah, o Bakugou tá doente Aí você vai cuidar dele Não, não, o que seja preocupado com você É que Já foi muito Muito chato eu ter pego isso de você Agora eu não quero passar isso pra você de novo Ô filho, doente, resfriado não funciona assim Entendi Não, não, não é culpa sua Eu que fui Incompetente o suficiente pra Me aproximar de você e ficar Tão pertinho de você Mesmo vocês tão doente Aqui tem um pico Só não encosta em mim É capaz de você pegar esse negócio e Aqui, esses picos aqui é onde as pessoas mais voltam pra ver Oi, oi, oi Baca Eu falei pra eu não encostar em mim Sai daqui Eu falei pra eu não encostar em mim E é capaz de você pegar isso Você é uma idiota Ok Meu Deus do céu Ele fazendo Isso é muito triste Ele fazendo som de beijo Sozinho Você é uma idiota Ok Olha o som de beijo Pode você pegar isso e Você é uma idiota Oi, 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 oi Ok A culpa não é minha Se você pegar esse negócio de novo Ó, tá no banho Eu tô relaxante Ó As suas mãos são Ó, teve uma edição Colocou Colocou ambiência Assisti isso O que é isso aqui, meu Deus do céu? Muita gente gosta dela E também gosta Ai, olha minha mão Muita gente gosta dela E também gosta Ai, olha minha mão Ai, ai Olha a moto Ai, vocês que gostam de mão É assim, ó Muita gente gosta dela E também gosta Muita gente gosta dela Ai, Jesus amado O Discord é uma rede social Que todo mundo que utiliza Pra mim é assim E tem que acabar a rede social E esse vídeo aqui É um corte que rolou de uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente As lives que a gente faz Sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro Tchau 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 Tchau